O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor E toda fauna flora a grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracato atômico Desde o início da colonização portuguesa no Brasil Até o final do século XIX, utilizou-se mão de obra escrava A priori, foram utilizados indígenas Porém, por acreditar que possuíssem alma, deveriam ser catequizados Assim, a igreja proibir a escravização indígena Porém, permitia-se que por meio da guerra justa Os índios que negassem catequização poderiam ser capturados Visando o fim das discórdias com os jesuítas Portugal optou por utilizar mão de obra escrava africana Que já vinham sendo utilizadas em outras colônias portuguesas Estes eram aceitos pela igreja com o intuito de cristianizá-los Outro motivo seria que Portugal obteria o maior controle e lucro com os comércios de escravos O plantation era a base da produção açucareira Caracterizado pelos grandes latifúndios de monocultura Com o mercado externo e principalmente pelo uso da escravidão Garantindo o lucro do comércio de escravos Desde a captura dos negros na África O transporte pelo Atlântico nos chamados tombeiros Navios de carga abarrotados de escravos Até a chegada ao Brasil, muitos africanos pereciam devido às péssimas condições, doenças e maus-tratos Ao chegar, eram separados de suas etnias e vendidos como uma mercadoria Os escravos exerciam todo tipo de trabalho Agricultura, mineração, serviços domésticos e urbano As condições eram horríveis Vestiam trapos, suas alimentações eram precárias e dormiam nas senzalas Mediante a um erro, eram castigados, suas crenças eram proibidas Entre as mulheres, predominava o serviço doméstico Cozinheiras e amas de leite Não raro, eram abusadas sexualmente por seus senhores Porém, a escravidão negra no Brasil não foi passiva Como muitos acreditam Ocorreram diversas formas de resistência Alguns preferiam a própria morte do que serem submetidos aos abusos de seus senhores Suicidando-se e até mesmo abortando Muitos tentavam manter seus hábitos culturais Por exemplo, praticando capoeira, samba, choro, batuque, entre outros Alguns tentavam uma rebelião Destruindo construções e assassinando seus senhores Outros muitos fugiam formando quilombos dentro das matas O maior dos quilombos foi Palmares Que em seu auge contava com cerca de 20 mil quilombolas E necessitou de 25 expedições para ser derrotado O seu último líder foi o Zumbi, um sévero despota Que não admitia que seu povo fosse dominado por brancos O dia da sua morte é homenageado como o dia da consciência negra 20 de novembro Com o intuito de retratar a resistência negra Fizemos um desenho que ilustra as principais formas utilizadas pelos escravos Para resistir aos abusos e desacatos cometidos pelos senhores Em todo o período da escravidão Angola, Congo, Benguela Mondiolo, Cabinda, Mina Que lua, rebolo Aqui onde estão os homens Há um grande leilão Dizem que nele há uma princesa fenda Que veio junto com seus súditos Acorrentados em carros de pôr Eu quero ver Angola, Congo, Benguela Mondiolo, Cabinda, Mina Que lua, rebolo Aqui onde estão os homens Do lado, cana de açúcar Do outro lado, cabezal Ao centro, senhores sentados Vendo a colheita do álbum não branco Sendo colhidos por mãos negras Eu quero ver Quando o zumbi chegar O que vai acontecer? O zumbi é senhor das guerras É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É senhor das demandas Quando o zumbi chegar É zumbi quem manda Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Angola Eu quero ver Com o ver Bem dela Eu quero ver Cabinda Neste desenho Representamos as principais formas de resistência utilizadas pelos escravos Desde o século XVI até o século XIX Indo contra a historiografia tradicional e conservadora Mostramos que a abolição da escravidão não foi conseguida só de heróis Como a princesa Isabel Mas principalmente dos próprios negros que lutavam e resistiram a tais condições No primeiro desenho Da direita para a esquerda Mostramos que exaustos de todo dia terem de submeter a tais condições Desumanas Muitos desistiam da própria vida Se suicidando Muitas mulheres também optavam pelo aborto Pois não aguentariam ver seus filhos se tornarem escravos No segundo mostramos uma luta de capoeira Geralmente praticadas escondidas Sendo uma arte marcial disfarçada de dança Mesmo em tais circunstâncias Os escravos se esforçavam para manter vivas suas tradições e cultura No terceiro retratamos um bi O maior representante da resistência negra Os quilombos e as fugas Eram comuns e causavam ódio a alta sociedade escravagista da época Vivemos em um país onde o racismo é velado Portanto é de suma importância conscientizarmos sobre esse problema Assim se torna fundamental que conheçamos a história e a resistência negra Não podemos continuar ignorando esses acontecimentos Para que assim jamais essa história venha a se repetir novamente Tchau! 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 Tchau!